Na quadra da escola do bairro Ouro Verde, continua o jogo contra a dengue. A segunda etapa da campanha Meu Bairro Limpo compreende a região do Lagoa. Cerca de 300 agentes de endemia vão percorrer milhares de imóveis. A principal missão desses agentes é eliminar mais 75% de focos do mosquito, do criador, que estão nos nossos domicílios. Então eles farão as visitas domiciliares, farão a educação, orientarão as pessoas a não deixarem as águas paradas e também, porventura, achar algum criador e eliminar. A primeira etapa da campanha foi na região do Anhanduizinho. Quase 12 mil imóveis foram vistoriados e eliminados 322 focos do mosquito da dengue. Agora, durante os próximos 10 dias, o foco é dar uma geral na região do Lagoa. Durante essa segunda etapa da campanha serão dois pontos de descarte de alguns entulhos. Um desses pontos fica neste campo aqui, na Rua Nova Europa, no Jardim Corcovado. O outro terreno para descarte fica no Jardim Leblon, na Rua Porto Batista. A campanha Meu Bairro Limpo vai percorrer todas as regiões da cidade até o final do ano. É mais um reforço contra a dengue, que já matou quatro pessoas este ano em Mato Grosso do Sul. Outras oito mortes estão sendo investigadas e podem ter sido provocadas pela doença. A vacinação é outra medida no combate à dengue. A população não está indo vacinar. Infelizmente, nós vacinamos aproximadamente 8 mil crianças. E nós temos a capacidade de vacinar até 24 mil. Então, é uma pena que as pessoas não estão indo vacinar. E até a próxima. Obrigado.